Música Já faz algum tempo que as cômodas Bomber Deixaram de ser vedetes Apenas nos dormitórios Hoje elas circulam pela casa inteira Seja no hall de entrada Próximo de uma mesa de jantar Para guardar toalhas Guardanapos Ou então no próprio quarto Se forem menores Como mesinhas auxiliares As bombeias hoje estão Por toda parte E é sobre elas que a gente vai falar Hoje aqui da Divina Nós recebemos inúmeras bombeias novas Modelos bonitos Algumas com detalhes Com aplicações E o que é mais bacana Se tu gostar da bombeia que está aqui E quiser em outra cor Nós temos uma gama grande De possibilidades para serem feitas Todas essas cores E a bombeia Ele é um móvel muito requintado Ele dá um charme todo especial Não é, Wagner? Eu tenho uma na minha casa Que eu uso Eu fiz até um minibar em cima E que eu acho que fica super bem É bem elegante Embaixo eu guardo as toalhas Guardo os guardanapos Da sala E ela tem a função que tem que ter A bombeia no quarto Tu também sempre tem que colocar Tem pessoas que usam Gente, a bombeia Na decoração Até em banheiros grandes E colocam as cubas Não é? Uma cuba mais chique em cima Sim, aproveitam ela E usam ela como uma pia Ou até mesmo as menorzinhas São usadas como criador mudo Também fica super charmoso Então ela é super versátil Pois é, aqui vocês tem Todos os tamanhos de bombeia Que vocês tem Podem vir em todas essas cores Em todos esses acabamentos Exato As pessoas tem uma ideia De que um móvel como um bombeia É um móvel super caro Porque existem aquelas bombeias Super clássicas Com tampos de margem De pedras especiais Que nós temos também Que vocês também tem Como opção Para quem gosta Mas essa nova opção Que nós recebemos agora Elas tem um preço bem bacana Acho que vale a pena conferirem E o fico não fica Com uma cara mais clássica Com uma coisa mais diferente Mais rabuscada Que dá uma quebrada E o preço está super valendo Não, isso Essa é a grande O grande mote da Divino Que é trazer peças maravilhosas Não é? Onde a gente vai compor Dentro de casa Com vários estilos Mas que são possíveis Para o bolso Não é, Wagner? Sempre essa foi a missão Da Divino Com certeza E é por isso Que a Divino nos encanta Toda semana A Divino recebeu Muitas coisas novas Porque eu que venho aqui Toda semana Sempre vejo novidades E hoje, ó Foi o dia dos bombeias Vocês vão ficar com as imagens Gostou de uma? Ela pode vir Do tamanho que você quiser Em qualquer uma dessas coisas É isso? Duas Divino Uma da Anitta Garibaldi Número 699 Com estacionamento E outra aqui Onde nós estamos hoje Que é na Dom Pedro II Em frente ao Pastor Domes Com muito estacionamento Para vocês E aqui são vários salões Não é? Sim Que a gente visita E cheia de coisa linda Bastante novidades Todo mundo aqui Música 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 Legenda Adriana Zanotto